Ora então, muito bem-vindos, bora falar de Sporting Clube Portugal, a maior potência desportiva nacional. Hoje no Defender o Sporting vamos falar bastante sobre Sporting Clube Portugal, como todos os dias, mas vamos falar um pouquinho mais do plantel de Sporting para a temporada 22-23. Não, não vamos falar de saídas, vamos falar de jogadores que o Sporting poderá libertar ainda a ponto de situação da situação de Idemasa Morita, mais uma vez felicitar a conquista do 17º título do Campeonato Nacional de Futsal por parte do Sporting e vamos falar de tudo o mundo do Sporting e ainda da pré-época leonina. Mas antes de mais, queria convidar toda a gente a pertencer ao Defender o Sporting, inscreve-se no canal, ativa o sininho de notificações e no último vídeo, quem quiser pertencer ao nosso grupo do WhatsApp do Defender o Sporting, está lá o link na descrição, confere por lá na nossa última live Sporting e confere por lá e entra no grupo do WhatsApp, se for esse, do teu agrado e inscreve-se no canal e ativa o sininho todos os dias, conteúdo diário sobre a maior potência desportiva nacional. Mas bem, é hora de falar de Sporting Clube Portugal e por isso, roda a vinheta, vamos ao notícias Sporting de hoje, lembrar que amanhã temos live aqui no canal, por isso participem, estejam atentos e viva o Sporting Clube Portugal! Ora então começar a falar do 17º Campeonato Nacional de Futsal, a festa leonina foi grande depois da vitória por 4 bolas a 3 perante o Benfica no pavilhão João Rocha, o Sporting faz o 3 a 0 no play-off, na final do play-off e conquista assim o seu 17º Campeonato Nacional de Futsal, bicampeonato consecutivo, viva o Sporting Clube Portugal, a festa dos leões foi rija como tinha que ser e mais uma vez enche-nos de orgulho a secção do Futsal como todas as secções do Sporting Clube Portugal, mas o espírito de Sportingismo nesta equipa de Futsal tem que ser ressaltado e ressaltado inúmeras vezes em todas as oportunidades porque é uma secção que merece muito carinho por parte dos Sportingistas, não só pelas conquistas, mas pelo todo o Sportingismo e toda a raça envolvida em qualquer situação. Vamos começar aqui de já mandar um abraço para o Campeonato Nacional de Futsal, vamos começar também com o agradecimento porque já batemos os 700 inscritos, já estamos rumo aos 800, vou relembrar de novo, inscreve-te aí, ativa o sininho das notificações que é importante para seres avisado quando saem conteúdos do Sporting Clube Portugal e vamos começar a falar da pré-época leonina, vamos falar então da pré-época leonina, o Sporting que divulgou o seu plano da pré-temporada, eu tinha dito que o Sporting voltava dia 27 de junho a representação em Alcochete e procede, na segunda-feira então amanhã começa a representação do plantel leonino do Sporting Clube Portugal e 27 de junho. Mas há aqui algumas situações a nível de jogos da pré-temporada que vamos já começar. Então o estágio em Lagos que começa, não como eu tinha trazido a informação que só na semana seguinte, é na semana logo a seguir é essa, ok? O estágio começa no dia 10 de junho, 10 de julho, o estágio em Lagos, que já é panágio com a estrutura leonina. O Sporting no dia 4 de julho terá o seu primeiro embate nesta pré-temporada perante o Casa Pia, mas é à porta fechada, tá gente? Dia 4 de julho, primeiro embate do Mundo Sporting na Academia de Alcochete, o Sporting recebe o Casa Pia. No dia 13 de julho o Sporting joga contra o Royal Union Saint-Giloise, emblema belga que fez de uma forma extraordinária do futebol belga e que estará na próxima Champions League no estádio da Bela Vista, em Lagoa. No dia 14, no dia seguinte, o Sporting enfrenta o Villarreal no estádio Algarve. Sporting que se mantém por lá no estádio Algarve no dia 19 de julho, onde enfrentará a Roma. Pouco depois o Sporting vem para Alvalade, onde no dia 24 de julho, no troféu 5 Violinos, recebe então o Sevilha. Já no nosso reduto, os Leões então enfrentam a formação do Ramon Sérgio Espirroa. No dia 30 de julho, para terminar a pré-época, Leonina, o Sporting enfrentará então o Wolverhampton no dia 30 de julho, numa espécie de mini-retorno ao estádio do Algarve. Então estes são os detalhes da pré-época Sporting Clube de Portugal. Vamos falar então de João Elson Fernandes. Eu andei aqui à procura de informações, mais informações do caso de João Elson Fernandes. Então, a opção de compra do Basileia gira sim os 10 milhões de euros, como a gente já tinha trazido aqui, mas havia uma situação do Sporting poder pedir o retorno do jogador. Sim, o Sporting até o dia 30 de junho, ou seja, faltam 4 dias para encerrar essa situação, pode pedir o retorno de João Elson Fernandes. A expectativa é que o jogador continue nos quadros do Basileia, mas só para deixar essa ressalva que sim, o Sporting tinha isso contratualizado, sem nenhum tipo de pagamento, que essa era a grande dúvida do mundo leonino. O Sporting não precisava de pagar nada, só tinha que exercer esse retorno de João Elson Fernandes até dia 30 de junho de 22. Não é informação, mas não há nenhum tipo de expectativa nem de movimento de parte do Sporting Clube de Portugal para um retorno antecipado de João Elson Fernandes. Deverá continuar pela Suíça a representar o Basileia. Também continuando aqui sobre Rafael Leão, as notícias correm de Itália que as negociações de renovação com o Milan estão apertadas. E o que é que isso interessa ao Sporting? Muitas das dificuldades que se estão a encontrar, segundo a imprensa italiana, é devido à dívida de mais de 20 milhões de euros de Rafael Leão para com o Sporting. Um abraço a Rafael Leão e que não volte mais ao Sporting Clube de Portugal. Vamos falar então dos excedentários de Sporting. Então, muito se falou sobre isso. O Sporting procura colocação para muitos dos jogadores do Sporting. Vamos criar aqui uma espécie de um ponto de situação. O Sporting pretende livrar-se, tá? Quando eu digo livrar-se, alguns jogadores não é consto zero, não é de qualquer forma, mas grande parte deles sim. De Rafael Camacho, de Rodrigo Batalha, de Islam Slimani, de Renan Ribeiro, de Pedro Mendes, de Eduardo Henrique, de Idrissa Dumbiá, etc, etc, etc. Temos também casos de Tiago e Lori. Maior parte desses negócios o Sporting deverá fazê-los sem nenhum tipo de ressarcimento ao Sporting Clube de Portugal. O Sporting só não quer onerar a sua folha de despesas que, com o custo líquido desta folha, gira entre os 6 e os 7 milhões de euros. Apontam ali, dos cálculos daquilo que eu tive, alguns são valores aproximados, por isso que eu coloco sempre entre 6 a 7, que eu consegui apurar cerca de 6 milhões e 300 mil euros. É o custo líquido para o Sporting. Se formos colocar este patamar em custo bruto, de custo total ao Sporting, estamos a falar de algo na casa de 11 milhões de euros, o que representa uma fatia gigantesca no orçamento. Só em título de meramente informativo, só Slimani, Batalha, Tiago e Lori e Renan trazem custos líquidos ao Sporting de rondar os 4 milhões de euros por temporada, 7 brutos por temporada, ok? Então, mais de 7 brutos por temporada. Toda a operação da folha do Sporting onerá em 11 milhões de euros. O Sporting, que tem como meta baixar pelo menos 60% desse valor, o Sporting até tem expectativa de conseguir algo a mais do que isso, em termos de se livrar do valor, mas pelo menos livrar-se de 60% desses encargos, para o Sporting poder ter um maior fôlego financeiro na sua despesa para a próxima temporada e anos conseguintes, assim, respectivamente. Então, continuando aqui nas notícias Sporting, vamos para a nossa última notícia do mundo de Sporting. Antes de mais, queria relembrar só de deixarem o like, porque ajuda a compartilhar o conteúdo para todo o universo leonino. Temos muita gente vindo dos pontos lusitanos, ou seja, dos palopos, dos países de língua oficial portuguesa, como, por exemplo, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, representados no canal, muitos imigrantes representados na Suíça, França, Espanha, Inglaterra, dos vários cantos do mundo, até da Tailândia, Estados Unidos, Canadá, etc. E para as notícias poderem chegar lá e para toda a gente encontrar um espaço para falar de Sporting Clube de Portugal, deixa-se like que ajuda o robô do YouTube a entender que o espaço fala de Sporting e que espalha a palavra e a missão Sportingista. Um abraço e agradecimento a todos que já são mais de 700 inscritos aqui no canal. É sempre, nunca é de mais, agradecer a toda a gente que está desse lado. Mas, então, para nós terminarmos aqui o ponto de citação de Idamasa Morita. Então, vamos contextualizar a situação. O negócio de Idamasa Morita, como eu venho a bater na mesma tecla, vou batê-la novamente. Nunca é de mais repetir a informação, até pela audiência rotativa do YouTube. Idamasa Morita será jogador de Sporting Clube de Portugal, expectativa de um contrato de 4 anos, ou seja, com o seu término a 30 de junho de 2026. A cláusula de rescisão deverá ser a, já usual, 45 milhões de euros para Idamasa Morita, que deverá representar encargos ao Sporting Clube de Portugal a rondar os 400 mil euros anuais, isso estamos a falar de valores líquidos, ok? Além de tudo isso, Idamasa Morita já tem a toda a situação resolvida com o Sporting Clube de Portugal. Entre Santa Clara e Sporting está tudo praticamente certo, apenas detalhes meramente burocráticos para fecharmos esta negociação. Dois pontos de citação sobre Idamasa Morita. Houveram alguns atrasos nas negociações entre Sporting e Santa Clara, o que fez arrastar um pouquinho, entre aspas, esta novela Idamasa Morita, que tende já a caminhar para o seu fim. O que é que acontece? A novela Idamasa Morita gastou-se um pouquinho e o Sporting deverá apresentar Idamasa Morita e os gastos da operação total Idamasa Morita, que devem andar muito perto dos 4 milhões de euros, não chegará a 4 milhões de euros, mas andará muito perto disso, os valores devem ser na casa de 3 milhões de euros e 800 mil euros, ou seja, 3.8 milhões de euros deverá ser o valor da Operação Morita. Mas o Sporting, até por uma questão de exercício financeiro, o Sporting deverá colocar as contas para o próximo semestre. O balanço encerra-se no final deste mês e o Sporting coloca, então, assim, Idamasa Morita. Duas expectativas em relação a Idamasa Morita. Idamasa Morita poderá ser a nossa surpresa de aniversário de Sporting Clube Portugal, nunca mais relembrar o aniversariante. A 1 de julho de 1906 nasceu o Sporting Clube Portugal, então todo dia 1 de julho é o aniversário Sporting e Idamasa Morita poderá ser uma dessas surpresas para o aniversário de Sporting. Se não for logo no aniversário de Sporting, nos dias logo imediatamente seguintes, até 3, 4 de julho, devemos ter esta situação totalmente esclarecida, oficializada com o Sporting a tentar explorar, então, também o facto do jogador ser nipónico para tentar promover um pouquinho mais a marca Sporting além fronteiras. atitude que o Sporting deverá ter sempre em consideração, dada a elevada relevância de Idamasa Morita na seleção nacional e no espaço do futebol japonês. Por isso, terminamos por aqui as nossas notícias Sporting, esforço, indicação de voceo e glória, eis o Sporting Clube Portugal, tudo por um símbolo e só por este símbolo. Antes de mais relembrar, viva o Sporting Clube Portugal, a maior potência desportiva nacional. Foi um prazer ter contigo desse lado. Se ainda não deixaste o like, deixa o teu like. Inscreve-te no canal, ativa o sininho das notificações. Todos os dias, conteúdo Sporting Clube Portugal aqui no Defender o Sporting e amanhã, live Sporting para debatermos todos os assuntos que forem pertinentes sobre a maior potência desportiva nacional. Um abraço e de manhã começa o dia!